Música Boas pessoal daqui é o Fabrablegamer e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal desta vez com GTA V Esta vez estamos aqui a fazer um quadro MX Se é que é divertir-me ou... Que jogador é? Isso? Ip caralho que eu ia cair Boa Olá Isso mesmo abelhotes Isso mesmo abelhotes É só aqui um bocadito Eu não tenho feito muitos vídeos meu Agora é época de testes e etc Tenho feito mais lives que é mais rápido Não tenho que renderizar Não tenho que editar Não tenho que fazer mil e uma coisas É por isso que eu não tenho feito muitos vídeos E que aí? Espero que compreendam Eu não posso repubar o ano Não estou a fazer aqui algum vídeo Vou fazer aqui algumas missõezitas e tal Hoje eu já tive muito tempo É por isso que estou a editar Oi? Filha da puta Ah Tio Jesus O boi até se ferrou toda a dólar Pum morri E aqueles gajos Ficaram ali e ali Boa Oi o gajo morreu E ele tem Donalds Wtf Donalds Ele estava com a Donalds Olha o gajo Nossa Pai Só tenho este parque Eu vou Vou ficar por aqui Eu era mesmo Enquanto estava a jogar aqui um bocadito Eu era mesmo Era para avisar porque é que eu estava a fazer varias lives e não um vídeo É por isso que eu estava a fazer isto aqui Estava a fazer a BMX É como eu digo o tempo de testes e tal enquanto estava a jogar aqui um bocadito decidi gravar este vídeo a explicar isso. Se eu se calhar mais daqui a pouco fazer uma live com os costumos. Eu agora tenho estado a jogar com o Malheiro, Luiz e etc. Espero que compreendam Manos, comentem o vosso like, subscrevam-se e foi!